Olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela Olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela Ai, ai, meu lenço, que é pra enxugar Essa despedida já me faz chorar Ai, ai, meu lenço, que é pra enxugar Essa despedida já me faz chorar Olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela Olha a rosa amarela, tão bonita e tão bela